A gente vai preparar agora um xarope de pimenta, isso mesmo, você que gosta de um toque de ardência, um toque de picância no seu coquetel, eu vou preparar um xarope com pimenta, biquinho e pimenta dedo de moça, para você poder usar em várias receitas de coquetéis e a gente vai inclusive fazer uma receita aqui para você aprender como aplicar esse xarope na prática. Então vamos lá. Para a gente começar o nosso xarope de pimenta, a gente vai começar com um xarope simples, dois para um, então duas partes de açúcar para uma parte de água. Esse é o primeiro passo, enquanto a gente vai aquecer, a gente vai preparar depois as pimentas. Então aqui eu vou adicionar no meu fogão baixo, a gente vai colocar duas partes de açúcar para uma parte de água mineral filtrada. Agora com o fogo baixo, a gente vai começar a diluir esse açúcar na água. E aí, enquanto isso, a gente vai preparar as pimentas. Eu não vou fazer uma quantidade tão grande assim de xarope, mas você pode dobrar a receita da forma que você achar melhor. Então para essa quantidade, você vai perceber que a quantidade de pimenta é bem pequena. Então aqui eu tenho uma pimenta a dedo de moça. E o que a gente vai fazer? A gente vai tirar esse talinho, vamos abrir a nossa pimenta desta forma aqui. E a gente vai tirar essas sementes de dentro dela e vou picar essa dedo de moça. Já a pimenta biquinho, a gente vai pegar um pouco mais, vamos tirar os talinhos e vamos cortar ao meio. Então aqui eu utilizei cerca de um punhadinho, seis unidades da nossa pimenta biquinho, que é mais suave que a dedo de moça. E aí a gente vai adicionar no nosso xarope. Só que aí vem o toque especial, o segredinho do Marmên. Nesse xarope, a gente vai dar um toque de cravo. Ele vai ajudar a equilibrar os sabores e aromas desse nosso xarope. Então eu tenho aqui um punhado de cravo. E vamos mexer. Eu não quero um xarope muito forte, muito picante. A maioria dos coquetéis, quando a gente vai utilizar assim, ele vai ter um teor alcoólico até um pouco mais alto para a gente poder fazer essa comparação entre a picância e aquele punch alcoólico. Então a gente vai, por exemplo, uma caipirosca de maracujá com xarope de pimenta. A adoçada com xarope de pimenta fica bem interessante. Coquetéis com vodka vão ficar muito interessantes quando a gente utilizar esse xarope. E geralmente a gente vai fazer isso para as pessoas que não consumiram ainda um xarope de pimenta, que é a primeira vez. Então a ideia é que não haja aquela ardência tão forte na hora que a pessoa for degustar o drink. Tem que ser algo bem suave. Minha recomendação é que você experimente o xarope conforme você for preparando. Enquanto está aqui na panela ainda dá tempo de você remover a pimenta caso já tenha alcançado a picância que você esteja buscando. Por que isso? Porque a gente colocou uma quantidade e a gente não amassou. Então de repente você fala para o Mário, eu gostaria muito de um xarope mais forte, mais picante. Eu recomendaria você amassar previamente, pode ser até num dosador mesmo, colocar pimenta ou num copo e você amassar num pilão de repente e aí você colocar ela aqui dentro. Você pode até fazer isso com um punhado de açúcar já. Você amassa a pimenta com açúcar e aí você coloca aqui dentro. Mas esse não é o meu objetivo. Eu quero de fato um xarope com uma picância bem leve. Então a gente está aqui controlando esse sabor por enquanto. Perceba como que fica cristalino o nosso xarope. Quando o nosso açúcar todo já ficou, já foi dissolvido aqui no nosso processo. E aí já é sinal que está na hora de você desligar o fogo. Deixar esfriar ainda com a pimenta. Inclusive é um dos momentos que você, ao longo do processo, agora você também pode experimentar um pouco desse xarope. Ah, e outra dica pessoal, importante. Depois de você manipular a pimenta, você lavar as suas mãos. É muito comum a gente esquecer e aí coçar o olho, se machucar e arde bastante. Então lembra sempre de você higienizar suas mãos para voltar a produzir o seu coquetel. E aqui a gente vai agora experimentar enquanto ele está esfriando para a gente ver como que está a picância desse nosso xarope. O aroma é muito agradável, principalmente por causa do cravo. Esse que é o toquezinho especial, ele vai dar esse aroma mais suave. Você não sente aquela ardência tão grande no seu lábio. É esse toque de suavidade que eu estava esperando no nosso xarope. Mas lembrando, se você quiser um xarope um pouco mais forte, você pode adicionar mais uma pimenta dedo de moça para essa quantidade que a gente vai fazer. Como também você pode amassar a pimenta com a ajuda de um socador para você poder extrair um pouco mais os óleos e deixar um pouco mais picante o seu xarope. Então agora a gente vai filtrar o nosso xarope. Vou passar aqui para o meu mixing glass. E agora a gente vai passar para uma garrafa esterilizada. E agora é a gente deixar esfriando para depois colocarmos na geladeira e também a gente poder utilizar aqui nos nossos coquetéis. E esse xarope você vai conseguir manter ele facilmente em uns três meses na sua geladeira, utilizando ele nos seus coquetéis. A gente fez um rendimento aqui de aproximadamente 400 ml que dá para usar em vários drinks. Minha recomendação é um xarope que você usa de 15 a 20 ml por receita para você também não deixar muito picante a sua receita, como a gente já falou anteriormente. Então esse xarope aqui é bem indicado para vários coquetéis que você quer um toquezinho especial e um aroma diferente nele também. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.